A campeã do Carnaval do Rio de Janeiro foi a Grande Rio. É a primeira vez que a escola de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, leva para casa a taça do Grupo Especial. Durante o desfile, a escola impressionou os folhões da Sapucaí com o enredo Fala Mageté, Sete Chaves de Exu. No Abre Alas, a escola mostrou uma representação do orixá, escalando uma alegoria que representa o planeta Terra. Foram 29 alas que tiveram o objetivo de desmistificar a figura de Exu. A atriz Paola Oliveira foi destaque da noite como rainha de bateria da escola de samba. E em São Paulo, a campeã foi a Mancha Verde. Repórter Jerônimo Moraes está na quadra da escola e mostra a festa da gremiação Boa Noite, Jerônimo. Pessoal animado aí? Oi, Ana, boa noite para você, boa noite para todos. Muita animação por aqui, não poderia ser diferente, né? Afinal de contas, a Mancha Verde é bicampeã do Carnaval paulistano. Desde o início da noite, uma multidão tomou contra da quadra aqui da Mancha Verde na Zona Oeste de São Paulo para comemorar esse título. Título que foi suado, sofrido e conquistado apenas no último quesito, como mostra a reportagem de Adriana Simira. Antes de começar a apuração das escolas de samba do Carnaval de São Paulo, batizado de Carnaval da Vida, um minuto de silêncio. O silêncio se manteve mesmo com o início da leitura das notas. Era interrompido pelo grito de alívio e pelo de insatisfação. Concentração, orações de diferentes credos e as cores da escola do coração no peito e nas pálpebras e unhas, de olho no título. Conforme as notas dos quatro jurados para cada quesito eram anunciadas, as favoritas surgiam. No sexto quesito, fantasia, Mocidade Alegre estava na frente. No próximo quesito, alegoria, a Mancha Verde assumiu a liderança. E ali se manteve até o anúncio da última nota, quando a vitória se confirmou. A Mancha Verde foi a terceira escola de samba a entrar na avenida na sexta-feira com o enredo Planeta Água. Mesmo com um atraso por causa de um incidente no carro abre alas, a escola de samba se destacou. Teve a mesma pontuação das três vice-campeãs, mas ganhou nos critérios de desempate. Nem a perda do título, por tão pouco, tirou da Mocidade Alegre os motivos para celebrar. Carnaval é um concurso. Passamos por tudo e chegamos junto com a campeã. Meus parabéns, inclusive, à grande Mancha Guerreira. Nós estamos muito felizes, muito felizes. No fim da apuração, depois de Mancha e Mocidade Alegre, vieram o Império de Casa Verde e Tom Maior. Em seguida, a Unidos de Vila Maria. As cinco escolas voltarão ao Anhembi no desfile das campeãs realizado nesta sexta-feira. Na Lanterna, ficaram Colorado do Brás e Vaivai, que ano que vem vão disputar o grupo de acesso. A Vaivai é a maior campeã do Carnaval de São Paulo, com 15 títulos. Em 2019, foi rebaixada pela primeira vez na história e, no ano seguinte, voltou ao grupo especial. A conquista do Carnaval deste ano é a segunda da Mancha Verde pelo grupo especial. A primeira vez que a escola de samba foi campeã foi em 2019. Em 2020, foi vice. E mesmo depois dos dois anos longe do Anhembi por causa da pandemia, não perdeu jeito e garantiu mais um título fora de época e muito especial. Eu acho que foi uma liberação, sabe? As pessoas se soltaram. Então, foi um sentimento gostoso, né? De poder estar aqui, de você comemorar a vida, entendeu? O Ana Festa aqui não tem hora para acabar. Lembrando que sexta-feira, a partir das 10 horas da noite, a TV Cultura transmite ao vivo o desfile das campeãs do Carnaval de São Paulo. Com vocês no estúdio. Obrigada, Tironi. Obrigada, Tironi.